Um homem também foi assassinado a tiros na comunidade do Eucalipto, em Teoflotônio. Os criminosos, segundo testemunhas, estariam usando roupas como se fossem PMs. O corpo de David Paulo Alves de Souza, de 27 anos, ficou caído no meio da travessa. O local ficou isolado pela PM até a chegada da perícia. Equipe da Delegacia de Homicídios também esteve no local para coletar dados do crime. Segundo a polícia, David foi emboscado próximo a um bar e morto nessa travessa. Uma viatura do SAMU foi acionada, constatou a morte do indivíduo. Acionamos a perícia técnica que rapidamente compareceu e fez os trabalhos de praxe. O local aqui nós somos isolados. Tem outras equipes em rastreamento, buscando maiores informações. No local já conseguimos informações acerca do veículo, rota de fuga. E as outras equipes seguem em rastreamento com o objetivo de prender os envolvidos. Esse morador que não quis se identificar reclama que câmeras de segurança do bairro foram removidas pelas autoridades. Eles querem reivindicar para colocar as câmeras de novo, entendeu? A população aqui está muito insegura devido ao fato do que aconteceu aí. Os caras viram ali falando que eram policiais, entendeu? Obrigado.